Você também chora horrores quando vai picar a cebola? Pois eu choro muito, prantos e prantos e prantos. E hoje eu vou te ensinar aqui como eu pico uma cebola em segundos. Não fica picadinha igual a picadinha do chefe, né? Mas já quebra um galho aí no dia a dia. Eu vou te dar várias dicas também sobre como conservar e como congelar essa cebola picada pra facilitar o seu dia a dia. O meu nome é Patrícia Góes, sou professora especialista em culinária low carb e hoje eu tô aqui nessa aula rapidinha pra te dar uma dica top de praticidade. Então aqui é o seguinte, eu vou cortar a cebola em pedaços grandes, né? Rapidinha, aquela cortadinha que não tem lágrima. Às vezes até nessa cortadinha eu choro, mas enfim, é menos lágrimas do que quando eu corto a cebola inteira. E vou preencher aqui com água. A água, ela só vai servir pra facilitar o liquidificador trabalhar. Então, coloquei, dou uma batidinha assim de 5 segundos e já desligo. Não pode bater muito, senão ela fica muito triturada. Depois disso, eu vou passar aqui pela peneira e vou escorrer por um tempo. Essa água que sobra, você pode usar pra cozinhar, porque é uma água que tem um saborzinho leve da cebola. Aqui, olha só, ela fica bem picadinha. Pra refogados, é muito, muito, muito prática. Então eu passo aqui pro pote e vou conservar dentro da geladeira, como se fosse uma conserva mesmo. E pra isso, eu vou adicionar aqui azeite, né? O azeite ajuda a conservar e não dá aquele cheiro forte, né? Da cebola. Então é realmente o azeite é um agente conservante. Pode caprichar aqui no azeite, na hora que você for fazer os seus refogados, não precisa nem colocar azeite na panela, porque aqui você já pode aproveitar o azeite. Desse jeito aqui, a cebola vai durar 5 a 7 dias na geladeira. Ela tem que estar toda untadinha com azeite, tá? E aí fica perfeito. Você pode também congelar, mas pra congelar, ela, quando você descongela, ela vai soltar mais água. Então faz toda semana assim que fica prático. Se você gostou do que você aprendeu aqui na nossa aula rápida de hoje, então já faça sua inscrição aqui no nosso canal e também ative as notificações, esse sininho aí, o que tá aqui embaixo, pra que você não perca nenhuma aula a mais. Um beijo no seu coração, muita saúde sempre pra você e pra sua família. E não esquece não, dá sim pra ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus